Em Santa Efigênia de Minas, há pouco a gente falou de Sarduá, né? Santa Efigênia de Minas é pertinho lá. Um grupo de pessoas se juntou para ajudar moradores que estavam em situação de vulnerabilidade ocasionados pela chuva. Olha que coisa legal! O grupo andou por aproximadamente 10 quilômetros. E esse grupo, então, ajudou algumas pessoas que foram socorridas de maca. Olha só! Passando pelo pasto. É a boa ação, né? Inclusive, tem pessoas que precisam fazer acompanhamento, o TFD, o tratamento fora do domicílio. Quer dizer, precisa desse tipo de ajuda, né? Idosos, né? E por aí vai, né? Isso aí é Santa Efigênia de Minas, né, Déss? Olha só a harmonia, como é que ficou lá. É? É, olha. É, aí como é que a pessoa vai passar ali? Precisa da ajuda, né? Precisa da ajuda de alguém para atravessar. Aí, nesse tempo, a gente tem que agradecer a Deus a inteligência que ele deu ao homem e a tecnologia que evolui, né? Antigamente, a gente nem ia ficar sabendo que as pessoas ficaram ilhadas ali, né? Hoje a pessoa consegue ligar, fazer chamada de vídeo, me socorre, fulano. E sempre tem alguém pertinho, né? Para ir lá, prestar o socorro. 10 quilômetros rodaram para ajudar as pessoas. Essa região aí, ó, quem tem parente aí é o Albuquerque Júnior, para a região toda aí. Santa Efigênia, Gozaga. Tudo parentada dele aí, ó. É, a chuva causando seus estragos, né?